Graças e Pai da Paz do Cristo Para as fontes das águas da vida E Deus limpará de seus olhos toda lágrima Glória a Deus, aleluia Esta promessa pode referir-se A remoção de qualquer lembrança Que nos possa, aleluia, causar sofrimento Aleluia, pesar ou remorso No céu não haverá qualquer privação Sofrimento ou aleluia ou tristeza Então no céu não haverá tristeza Não haverá sofrimento O Senhor Jesus Cristo fala Assim que nós aceitamos a Ele Ele joga tudo no mar do esquecimento É mentira do diabo Quando Ele vem te acusar do teu passado Não aceite isso Porque você é uma nova criatura Você nasceu novamente Assim como Nicodemus Perguntou como é que Ele poderia nascer de novo Nascer de novo é morrer para o mundo E nascer para Cristo Para isso é necessário você aceitar Cristo Como o seu único e suficiente Salvador Aleluia Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo Lembre-se que a salvação é individual Guarde a palavra de Jesus Cristo Que se tratava o seu coração Pratica, jejum, consagre e ore Aleluia Aleluia Que nesse dia o Senhor traga cura, salvação, libertação Porto de emprego Casa de Jesus liberada E que você venha liberar o perdão Em nome de Jesus Arrependa seus pecados Volte a face de Pai Jesus Cristo Só Jesus Cristo é o caminho Só Jesus Cristo é o amigo fiel Não é o pastor que te salva É Jesus Cristo Graça e paz Aleluia Glória a Deus